eu não sabia? é que? oh, esta casa da mora a passar tem burlada a passar, ah que palavra? ah? a bichete da unha miami goodbye sé que pon tu e de lado só sued parceira as perguntas vengas as perguntas ele foi teme as perguntas . . . . . . . . . o o o o o não guardaram a educa se não pode ir para o controle Não, eu vou jogar para você, eu não sei. Vai, vai, vai. Não. E mamão. Segui. a intervista o bem-vista o 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 f cazzo in culo dai dai intervista ma il giocatore no non sei il cazzo di quello intervistiamo questo cazzo in culo che mi dici tu quello che stiga cazzo in culo dai cosa mi dici questa stazione ottima la battaglia un po di carne testa però dai che mi dici cazzo in culo mi ha capito che ti fa stare da di su qua Ah, ele me apresou quase em testa. Ok, me dices? I rischi do mestre. Do meu mestre, scusa. Vê, tu fai o lanciapiedra. E tu fai o que o show in China. Senta que não. Fui na entrevista.